Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, no modo rápido, né? Bom, o game de hoje é esse aí que vocês estão vendo. Castlevania Judgment, um game de luta, o primeiro game de luta, e até onde eu sei, o único jogo de luta da série Castlevania, né? Bom, esse game foi lançado exclusivamente para o Nintendo Wii, que é a versão que nós vamos jogar hoje, e é um jogo muito louco, cara. É um jogo da série Castlevania, imagina. Castlevania sempre foi um jogo de ação, um dos melhores, aliás, de todos os tempos. E que, de repente, a Konami, em algum momento, decidiu que seria uma boa ideia fazer um jogo de luta baseado no universo de Castlevania. Cara, é uma coisa muito louca, inclusive a gente usa, joga esse game de um modo um pouco diferente do tradicional, onde temos que usar o sensor de movimento para atacar os inimigos. Bom, é tudo simulando, né? Praticamente para simular o ataque com um chicote, né? Que a gente vai fazer com as nossas próprias mãos aqui. Bom, o game é bem interessante. No primeiro momento eu achei que ele tivesse sido produzido por um time diferente, da Konami, né? Para fazer uma coisa bem... assim, de algum time diferente, né? Que tivesse criado essa ideia aí e apresentado para a Konami. Mas, na verdade, né, cara? O líder, né? O design principal desse game é o próprio Eagle, o Koji Garashi. O cara que fez o Symphony of the Night, né? O, talvez, o mais adorado e mais festejado Castlevania de toda a série, pelos maiores fãs. Inclusive por mim, que eu considero esse o melhor jogo de todos os tempos. Bom, vamos lá direto para o jogo? Porque o vídeo não é de baixo papo, o vídeo é de pancadaria, né? Então, vamos lá conhecer este clássico obscuro, né? Pouca gente conheceu. Eu mesmo fui jogar ele há pouco tempo, quando eu comprei meu Wii, né? Vamos dar uma olhada aqui. Já andei jogando ele um pouquinho, né? E vamos jogar aqui. Temos um modo história, né? Onde temos que ir abrindo os personagens aos poucos. É um modo bem longo. Só temos dois personagens abertos no começo. E temos que ir jogando a história para ir abrindo os outros personagens e jogando as histórias dele. Bom, o modo aqui tem que ser o modo mais rápido. Então, é o modo arcade que a gente vai jogar hoje. Vamos lá comigo? Vamos embora. E aí, estamos na tela de seleção dos personagens. Já temos aí algumas caras novas, né? Vou mostrar para vocês alguns deles aqui, ó. Começando aqui da esquerda para a direita, temos o Grant Danassi. Cara, esse personagem aqui era um pirata no Castlevania 3. E era um dos espíritos que nós poderíamos incorporar, né? Que o Trevor, né? O Trevor Belmont poderia incorporar e assumir os poderes e a forma dele. Está aqui também no jogo. Está com o visual um pouco diferente, né? Mas está aqui, ó. O Grant do Castlevania 3. Temos aqui também o Eric. Eric Lecarde, né? O Eric Lecarde do Castlevania Bloodlines do Mega Drive, né? Quem conhece, quem jogou, né? Só que aqui ele está com uma aparência meio infantil, né? Em Castlevania Bloodlines ele tinha uma aparência mais adulta. Aqui ele está com uma aparência mais de adolescente, né? Mas está valendo. O Eric Lecarde está aqui também. Tem a Cifa, outro personagem também marcante do Castlevania, né? Essa também era uma bruxa do Castlevania 3. E também era um dos espíritos, né? Que o Trevor Belmont poderia incorporar na sua luta, né? Poderíamos escolher ela também. Temos aqui o próprio Trevor Belmont, ó. Também do Castlevania 3, também. Está aqui fazendo a presença dele. Temos a Maria, ó. Maria Renard, também, do Castlevania Symphony of the Night. Ela com sua coruja branca aqui, ó. Muito legal. Mas é outra também que ficou com uma aparência um pouco mais infantilizada, né? Meio que adolescente. Coisa de japonês, né? Não gostam de fazer isso, né? E temos aqui também, ó. O nosso querido Simon Belmont, também, né? Que foi o personagem do primeiro jogo do Nintendinho, né? E também do reboot. Lá do Super Castlevania 4, né? Que muita gente pensa que é uma continuação, mas, na verdade, ele é um reboot. É uma reimaginação do primeiro jogo do Nintendinho. E está aqui também marcando presença. Um dos personagens mais marcantes da série. Temos aqui também, ó. O Alucard. Que também fez participação em Castlevania 3. Mas, inclusive, aqui ele está com uma aparência mais parecida com a do Castlevania 5, o The Night, né? Inclusive, empunhando a sua espada ali, né? Muito legal. Temos aqui esse Cornel, que é um lobo com uma espécie de armadura, né? Esse lobo, cara, ele apareceu no Castlevania do Nintendo 64. Não sei se vocês lembram, né? Teve dois Castlevania para o Nintendo 64. Se não me engano, é a segunda versão, né? Que você poderia escolher. Tem alguns personagens da escolha. E entre eles estava esse aqui, o Cornel. Cornel, Cornel, né? Não sei, está aqui. Também fazendo participação, né? E tem umas mãos ali meio que de tesoura. Aparecendo o Eduardo, mãos de tesoura também, né? E deve cortar tudo com aquelas garras de Wolverine dele ali. Temos aqui a Carmilla, que segundo eu li, fazia parte do Castlevania 2, Simon Quest, né? Também do Nintendinho. Mas eu particularmente, como eu joguei muito pouco esse Castlevania, né? Que particularmente eu acho ele muito ruim. Mas está aqui, fazendo participação. Eu nem sei dizer de onde e em que parte do jogo ela aparece. Se você souber, comenta aí também. E o último personagem aberto, né? Nesse momento que nós temos é o Golem, que segundo eu li também, faz parte do spin-off da série. O Haunted Castle, que foi lançado apenas nos arcades, né? Está aqui fazendo também a sua participação. Bom, vamos jogar hoje com o Trevor, Trevor Belmont. Um dos meus personagens favoritos de toda a série, né? Inclusive ele é o vilão principal, né? Pelo menos o causador de todos os problemas é ele, né? Que ressuscita o Drácula 4 anos depois da última luta do Castlevania 3, né? Ele queria ressuscitar o Drácula para viver uma luta eterna com ele e não ter uma vida passageira, apagada pelo tempo aí, né? Porque sabe-se que o Drácula ele revive a cada 100 anos. Mas o Trevor fez alguma coisa lá, junto com o bruxo lá, né? E conseguiu ressuscitar o Drácula em 4 anos depois da última luta. Bom, vamos jogar com esse pilantra aqui, né? Vamos lá ver. Temos algumas cores aqui para escolher, né? E mudamos o visual dele com essa seleção aqui. Vocês vão vendo, né? Bom, a cor que eu mais gostei mesmo foi a cor básica dele, a marrom. Que é a cor tradicional dele também no jogo Castlevania 3, né? Vamos jogar com ele? Vamos lá então. Como eu falei, né? Nessa série, 2 John Fight no modo rápido, né? É um vídeo direto, sem edição, capturando direto aqui, tá bom? Mas tá tudo bonitinho, capturando em HD bonitão. Vamos ver se a gente consegue. Se a gente consegue jogar. Eu tô com a minha mão ainda um pouco machucada, né? Um acidente que eu sofri aí. Mas... Ai... Vamos lá, tudo pela arte. Tudo pela jogativa. Então vocês vão ver, eu muito sacudindo esse controle aqui, ó. Vocês vão me ver sacudindo demais. Temos aqui um botão do lado esquerdo pra pular e outro pra defender. Inclusive tem que usar eles pra usar um especial aqui. Eu defendendo, você só pode o controle e ele dá tipo um ataque especial aqui. Um ataque mais forte. Ele tem que ser usado, cara. Ai... Temos as armas também, né? Que podemos pegar aqui no cenário, né? Da forma tradicional, como era nos antigos jogos da série Castlevania. Você tem que quebrar esses barris ou velas, né? Ali aparece um item. Pegamos a faca. E podemos arremessar no inimigo. Então... Deixa eu ver aqui. Ataque. Ver, não. É o A. O A ataca. Ataque. E ele tem um número ali específico, né? De meses que pode usar. Então tem que pegar aqueles corações ali que vão aparecendo. Ah... O jogo ali não é extremamente difícil, mas também não é molezinho, não é molezinha não. Nas primeiras lutas, como em qualquer jogo de luta, é mais pra você pegar o jeito do jogo. Pra você ver como é que funcionam os botões, então a máquina pega um pouco leve. Mas nas lutas mais adiantadas, mais na frente, vocês vão ver que a coisa já complica de verdade. Aqui, ó. Vocês viram, eu troquei pelo machado, né? O machado consome dois corações pra ser usado. E nem sempre é muito efetivo, porque as vezes a máquina não defende, né? Pra ver se eu consigo pegar mais um coração pra colhar. Tem que pegar a água benta. Vou jogar água benta. Água benta, eu gostei de usar ela. Você pode jogá-la e não tem o suficiente. Tem que pegar mais um coração, sabe? Não tem o suficiente. Ah, só apareceu pra trocar. O que é isso aqui? Sim, tem aqui. Eu tô sem coração, posso usar... Se eu tô com dois coraçõezinhos, não é suficiente pra... Ah, quem é que eu tô? O que é que eu tô fazendo isso aqui, hein? É um relógio? E a máquina defendeu, cara. A hora que eu usei o relógio. Miserável. Mas aí, um reclusão. E aí foi. É bem legal ter que acabar... Sacudindo igual um louco aqui. Vocês vão me ver aqui sacudindo freneticamente algumas lutas isso aqui, cara. E aí, vamos pôr um navio pirata agora. Quem vamos enfrentar? O Alucard. Ah, quem mais poderia ser? Eu achei que fosse o... O Grant, né? Que era um pirata no Casta da Vara 3. O espírito de um pirata. Foi morto pelo Draco, né? Ele é vingança. Ó, pegamos o coraçãozinho. E pegamos também a famosa Cruz, né? Que funciona como um bumerangue no jogo, né? Na verdade é um bumerangue. Ela pega na rica e na volta, cara. Foi legal. Esse loot box ali é bem aleatório, né, cara? Você pega a arma ali, mas não sabe o que vai vir. Passa por ali e só sabe quando pega. Peguei a outra ali. Só tô com um. Só tô com um coração. Vamos pegar outra coisa aqui, ó. Às vezes dá pra pegar um item dobrado também. Ali, parece um item dobrado. Posso atacar dois itens. O problema que eu tenho que ter... Ai, troquei de arma, cara. Olha, igual o cara chamando os familiares e tudo contra mim, cara. A faca dá pra usar com um item só. Agora acabou tudo que eu tinha. Uh, toma. Otário. Aí. Toma. É um jogo até que bem divertido, cara. Dá pra se divertir jogando ele. E tentando abrir os personagens do game, né? A música dele também eu gostei bastante. Olha, o Salão do Draco, hein. Gostei pra caramba da música. Eu deixei até o som um pouquinho mais alto aí do vídeo. Pra ver se vocês conseguem ouvir também a trilha dele. Deixa eu pegar o coraçãozinho. Aí ele pegou. Ele pegou o coração, cara. Ele tá me levando contra o Eric, né? Olha o Deckard. Ele fez uma... Uma... Como é que se diz? Uma lâmina ali. Como é que se diz? Um punhal, um negócio ali. Um bastão. Ele fazia gato e sapato da máquina no Mega Drive. Eu lembro que ele era o melhor personagem do game no Mega Drive. Tinha alguns lances bem legais. É, peguei a Cruz, safado. Ele pegou de novo, cara. Piserável. Vou jogar de longe, cara. Toma. Toma, tá. Pega na ida e na volta, cara. Esse item é muito bom, cara. Como sempre, né? Como em qualquer castelvânia. O melhor item é a Cruz, né? Você não sabe, então fique sabendo. Toma. Ai, que chato. Eu só acho mais item aqui. Não. Era a Cruz, cara. Era a Cruz. Ih, dois, hein? Vou jogar Burn aí. Para de ficar ajudando o Crazy Mini, sabe? Maldito. Ah, não sei o que é o coraçãozinho. Caraca, ele fica jogando com alguma coisa ali de longe. Ali, fica dando um tiro com aquela porra. Fizerável. Vem cá. Vem cá. Ah, pegou o coração, cara. Toma. Fizerável. Ah, não. Vou ter que usar um ataque especial. Toma. Chicotada. Toma. Ele só ofende, cara. Ainda bem que pegou na volta também. Treval é muito bom, cara. Eu gostei desse jogo. Achei ele interessante. É um jogo bem obscuro, né? Pouca gente conhece. Eu mesmo só vim conhecer depois que eu peguei no Dream Team, né? Foi um dos jogos que eu fiquei logo arrumado ele, né? Falei, pô, cara. Eu tenho que jogar esse castelvânia. Eu como fã da série. E aí como se que eu tô com o Simon, cara. Dois Belmontes, um contra o outro. É agora, é hora da verdade. Ai, miserável. E aí como vocês estão vendo, lá embaixo tem uma barra azul, né? É aquilo que permite a gente usar esses ataques mais fortes na área especial. Muito bom. Muito bom, cara. Miserável. Tava com a melhor arma do jogo, cara. Mas a primeira vez é impossível, eu quero você imitar. Mas a aposta fica esperada no chão, né? E as multibox ali, elas ficam bem no meio do caminho. Às vezes você tá batendo no cara. E agora não vem nada, só tá vindo o coração aqui. Dá pra jogar também? Que bom que dá pra jogar alguns itens. E depois ir lá concluindo, né, no cara, né? Continuar batendo. Vou jogar a faca e continuar batendo, viu? Dá pra fazer essa loucura, né? Bate no chão ali. Cara, tô cheio de item, mas... Ah, cara, agora tô com a faca tripla. Essa água benta é boa, eu gostei dela, cara. Você joga água benta, o cara fica queimando ele na água benta. Quando aceita, né? Ali, ó. E dá pra ir batendo no cara. Ah! Supondo a máquina permite que a gente faça isso, né? Ah, isso. Ah, tá impressionando, meu. Água benta na cara e o peixe botar na benção. Vamos lá. O loadzinho não é dos mais tenebrosos, né? Dá pra aturar. E aí vocês estão vendo, é o personagem da versão do Nintendo 64 que eu tinha falado. Quase que não sai. Ah, eu vou pegar isso. Ah, ele pegou um coração também. Eu detesto uma máquina, eu pego um coração também. Olha. Ah, e nem sempre dá pra bater, cara. Ah, isso. Kombi maneiro. Só jogamento. Kombi de agamento. Dito. Alguns personagens desse jogo, eles têm essa capacidade de desaparecer e aparece atrás da gente. O que mais faz isso é o gráfico, cara. Use e abusa disso. Eu senti falta da morte nesse game, que é um personagem já tradicional da série, mas senti falta nesse jogo. Pensei que ele fosse aparecer na luta contra o Draco, ou antes da luta dele, né? Água benta, né? Tem certa otagem, cara. Ah, é isso aí. Um, dois ou três batidinhas, e uma água benta na cara. Ah, é isso aí, cara. Pelo menos pegar um. Parece algum item diferente aqui, né? Água benta, eu gosto da água benta. Ah, queimou na água benta, desgraçado. Esse treva com o tapa-olho aí ficou bem estranho, né? Porque o treva não tinha tapa-olho, né? Nem em nenhum momento da história eu vi isso acontecer em Castlevania 3, né? Ele por acaso perdeu o olho, perdeu a visão, né? Não vi isso acontecer. Coisa mais destino mesmo dos japoneses que resolveram fazer esse jogo, né? Ih! Apareceu a morte! Que legal, cara! Não tinha aparecido, cara. Joguei esse jogo há mais de três vezes já, e não tinha aparecido. Será que o jogo me ouviu, cara? Eu já tinha jogado ele umas três vezes virado aí, com uns três ou quatro personagens, e não tinha visto a morte aparecendo. O personagem ainda vai ficar aparecendo aí, primeira vez que eu vejo. Que legal, cara! Apesar de que ela está com um visual bem diferente, né, da série. Geralmente, a morte aparece no game da série com aquele sobretudo preto, naquela capona preta. Vem, morte! Ah, 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 ah! Ah! Eu troquei de arma, peguei até uma arma boa, não tem jeito, ó, que delissão! Aqui tem que ter cuidado também, porque tem... Também tem ring out, né? Joguei a morte de ring out. Queria que fosse assim fácil no jogo normal, no jogo verdadeiro. Nos castelvania tradicionais, né? Pegar e, de repente, derrubar a máquina pra fora, ali. Derrubar um chefe pra fora do cenário e ganhar. Seria muito legal. E agora, vamos enfrentar o nosso clone, um trevão contra trevão, ó. Eu preferi a água aberta pra dentro e vai fazer um chupumbinho muito maneiro. Mas a Cruz, a volta é uma pele muito longe, né? Pega na ida e na volta. Legal porque também dá pra pular no jogo. Esse lance a máquina usa muito bem, nós sabemos usar muito bem esse lance de tacar os itens na cabeça da gente. Nossa, aqui é muito fácil da ring out, cara. Tem que ter cuidado nesse cenário aqui, né? Ai! Ele fica girando, a gente tá tipo numa engrenagem, né? Inclusive, assim, é uma grande homenagem, né? A fase do relógio, que sempre tem, né? As fases do relógio em todos os jogos da série que é que eu não. Já é uma fase meio que tradicional, né? É bem tradicional do jogo. De todos os jogos da série, né? Castor Buck sem fase do relógio não é Castor Moon, né? Sem uns engrenais ali do relógio... Ai! Ui! Desgraçado! Eu pego o item! Eu pego o item, cara! Eu queria pegar esse item, engraçado! Se combina o negócio do fogo, é muito engraçado! O item! Estilo Kratos! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tem que ter cuidado na área da bomba, olha ali ó! Olha só! Tô na beiradinha! Uma bobagem aqui! Vou dar aqui para o coraçãozinho ficar bem de longe dele! Acho que ele tá querendo fazer gracinha! Não vai fazer gracinha comigo não! Não vai fazer gracinha! Porque numa dessas... Numa dessas do combo a gente pode passar por... Por dentro ali... E parar fora do cenário! Ah! Essa fase se torna um pouco difícil justamente por causa desse... Da possibilidade do ring out, né? É muito mais fácil acontecer com a gente! O ring out ali! Vamos lá! E agora é o Drácula, cara! Inclusive veio numa fase diferente, né? Porque... Tinha jogado, mas outras vezes foram jogando isso! Contra esse cara, bicho! Eu não tenho o que fazer! Eu não tenho o que fazer! É ataque especial! Tem que fugir! Fugir e ataque especial! Porque não há mais nada que você possa fazer! Não tem nada que ele aceite! Ó! Você fica na frente dele parado! Desviar! E ataque especial! Desviar! Sair da linha! Eu estou tomando só fuga! Só acertei o nele até agora! Ahahahah! Um ataque especial! Que se faz segurando a defesa! E sacudindo o controle! Ele levou um estranginho para encher o sangue também! Será que a ideia era fazer algo que lembrasse os jogos antigos da série? Ahahahah! Só mais um! Até acho que não é possível, cara! O que é isso? 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 O que é isso?! Perdi! Mas a tirei o sangue dele cara! Porque ele roubou! Olha! Vamos olhar! Isso super lindo! O que é isso? Tem que sair da linha do fogo dele! Porque ele sempre vai atacar! Sempre vai atacar! Tem que ter que sumir! Federaliteto. Sai do lugar! Sempre esse ponto de sinal! Ah, sai daí. Tem que sair dali porque sempre vai rolar o ataque dele. Estava com a vantagem, já quebrou a minha vantagem. Miserável! Caraca, maluco! Não vou conseguir. Continuou de tudo. Ele até começou assim, mas depois ele não acertou mais. Um pedaço sempre na pontinha. Ah, me pegou, cara. Vamo lá, continue. Sempre sofrido, né? Não tem jeito. Se não for sofrido, não é o que eu vou. Você está vendo outra coisa, se não for sofrido, não é o que eu vou. Não pode insistir, se você tomar e tentar fazer de novo. Não deu certo, sai, tenta de novo. Sempre desviando. Eu vou do lado dele. Eu vou do lado dele. Caraca, ele me faz o negócio aparecer brotado no chão ali. Que fogo, maluco! Não vou altinho que escutar você não 애� ... Aí, sempre pega. Se tocar na teoria ali ... Não adianta. Aaaaaaaaaaaaaaaaaah! Matei cara ... Um round pelo menos. Pelo menos um round. Vamos lá. Ih, pegou o governo. Será que funciona mesmo? Ah, funciona uma triagem, melhor continuar com o que está dançando. Será que ele ia ter um mito pra dar uma coisa diferente? Vamos mudar. Eu vou. Ai! Cara, não fiquei muito perto dele. Tem que ser vergonha. Chato, mano. Tem que ser rápido, mano. A gente vai ter um mito pra dar uma coisa diferente. Onde você está procurando? A escuridão, a escuridão. 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 Eu errei dele, mas ele apareceu bem na minha frente. Otário! E aí, com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. E não deixe de comentar e dizer pra gente que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série. Agradeço a todos que assistiram até aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.